Responsabilidade política e destituição de governos na democracia Essa é a obra do escritor Salvo Dino Júnior Lançada no auditório da OAB Maranhão Que reuniu amigos, familiares e autoridades locais Escrever o livro é sempre um ato de dedicação, de empenho, de amor, de paixão E esse é um momento importante porque oficialmente você lança para a comunidade Não apenas jurídica, mas a comunidade em geral Reflexões que me causaram grande inquietação em torno da legitimidade do processo democrático Um processo que não deve se exaurir no momento de eleição De escolha dos nossos representantes e governantes Mas que deve ser duradouro no decorrer do exercício mandamental Então essa obra procura refletir sobre essas questões E espero que a comunidade possa dialogar conosco futuramente sobre o que nós estamos ali expondo A servidora pública Silva Neta está ansiosa pela leitura da obra Autografada pelo autor Esse livro é muito importante, uma leitura importantíssima A expectativa é muito grande, espero adorar Vindo do professor Salvo Dino, é importante essa leitura A responsabilidade política e destituição de governança na democracia Um tema importantíssimo, principalmente nesse período de eleição Salvo Dino Júnior é advogado, professor universitário e palestrante em congressos e seminários Foi secretário de Estado de Justiça e Cidadania e secretário de Estado Extraordinário de Direitos Humanos E atuou em diversos conselhos de políticas públicas no Estado Várias autoridades prestigiaram o evento e aproveitaram para destacar a importância do livro no cenário eleitoral A expectativa é a melhor possível, eu conheço o Salvo há muitos anos, somos amigos fraternos Eu sei da competência profissional dele e agora publicando o seu trabalho acadêmico O resultado de uma pesquisa de fôlego sobre uma questão fundamental Que é a questão da possibilidade política nas democracias de revisão dos mandatos Salvo é um jurista consagrado, um grande advogado, um homem brilhante E ele se debruça sobre temas importantes, não é? Da responsabilidade jurista e a destituição de governo na democracia Salvo Dino é um profissional do direito qualificado, preparado, se revelando escritor Então, trazendo para a gente um tema importantíssimo, né? Que é a responsabilidade política, a possibilidade de destituição de cargos majoritários na democracia Eu estou muito ansioso com vontade de conhecer a obra, né?